A síndrome de retirada dos antidepressivos, particularmente após a interrupção dos ISRS no seu uso em longo prazo, foi recentemente reconhecida como um problema clínico significativo em um documento do Royal College of Psychiatrists. A síndrome inclui sintomas afetivos, sono prejudicado, sintomas sensoriais, distúrbios gastrointestinais e queixas somáticas gerais. Os ISRS podem ser prescritos para várias condições, uma delas, as síndromes pré-menstruais. Várias abordagens foram adotadas para definir essas síndromes, diferindo principalmente no que diz respeito à gravidade dos sintomas necessários para um diagnóstico. O transtorno disfórico pré-menstrual é predominantemente baseado em sintomas psicológicos e afeta aproximadamente 1 a 6% da população feminina em idade reprodutiva. Conhecido pela sua sigla, TDPM, ele é definido no DSM-5 e na CID-11 pela presença de pelo menos 5 dentre 11 sintomas estipulados durante a fase lútea do ciclo menstrual. O diagnóstico requer que os sintomas sejam graves o suficiente para prejudicar o funcionamento diário. A chamada síndrome pré-menstrual também requer relatos subjetivos de disfunção e é igualmente focada em sintomas psicológicos e físicos. A maior prevalência, estimada em 20 a 30% das mulheres, deve-se principalmente à exigência limitada de apenas 1 dos 6 sintomas de humor e 1 dos 4 sintomas físicos especificados. Há uma sobreposição substancial entre o transtorno disfórico pré-menstrual e a síndrome pré-menstrual, mas uma minoria das mulheres com síndrome pré-menstrual também atende critérios para o transtorno disfórico pré-menstrual, que é mais grave. Os ISRS são um tratamento de primeira linha tanto para o transtorno disfórico pré-menstrual quanto para a síndrome pré-menstrual grave. Em contraste com a depressão, onde o tratamento antidepressivo deve ser contínuo por pelo menos 6 meses após o primeiro episódio e 2 anos após um episódio recorrente, os ISRS para TDPM podem ser prescritos de forma intermitente. Isso envolve tomar medicação diariamente durante apenas a segunda metade do ciclo, conhecido como fase lútea. Esse regime de administração elimina o risco de síndrome de retirada de longo prazo, evitando o uso diário contínuo, já que os sintomas de retirada no uso de curto prazo não foram encontrados em estudos randomizados. No entanto, não está claro se essa forma de administração tem a mesma eficácia e tolerabilidade quando se compara com a administração contínua. Meta-análises anteriores incluíram crucialmente apenas estudos controlados por placebo e, portanto, excluíram os ensaios que comparavam diretamente a administração intermitente versus a contínua sem um braço placebo. Para abordar essa lacuna, essa nova pesquisa objetivou fazer uma revisão sistemática e meta-análise de estudos randomizados comparando as duas formas de administração em pacientes com TDPM e síndrome premenstrual. Será que foram igualmente eficazes? Veja a seguir. Foram pesquisados os principais bancos de dados da medicina para ensaios randomizados de SRS intermitentes em comparação com a administração contínua em síndromes premenstruais. Extraiu-se taxas de resposta, taxas de abandono e mudanças nos escórios de sintomas. Meta-análises de efeitos aleatórios foram usadas para agrupar dados em nível de estudo e foram calculadas as razões de chances para dados dicotômicos e diferença média padronizada para dados contínuos. Oito estudos foram elegíveis para análise, totalizando 460 participantes. Todos os estudos incluídos forneceram taxas de resposta, seis forneceram taxas de abandono e cinco forneceram pontuações de sintomas. Não houve diferença significativa entre a administração intermitente e a contínua em termos de taxa de resposta, em termos de taxa de abandono e também não houve alteração na pontuação média dos sintomas. No entanto, todos os estudos tiveram risco moderado ou alto de viés de acordo com a ferramenta Cochrane de avaliação. Mesmo assim, diante dos dados, uma vez que a dosagem intermitente evita o aparecimento de sintomas de retirada, ela deve ser considerada mais comumente nessa população de pacientes.